Vamos iniciar uma pequena viagem pelas ruas da Ortiga, desde a escola, passando pela igreja, o porto, Lagoinha e até a última placa de identificação da Ortiga. Ao lado esquerdo, vamos ver a estátua de João de Oliveira Casquilho, o homem que trouxe algo pela primeira vez para a Ortiga. E aí pessoal, fujam da frente, fujam, fujam. Ao lado direito, como podem ver, a igreja de Nossa Senhora das Dores. Música 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 Vamos passar por cima da ponte de Ribeiro da Asanha. Música 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 Música